Vá, vás! Pé Às-nos simbóis Ó, eu não venço, eu crente Só todos o envio Aqui, andamos nesta loucura Demírios nesta mistura Pega-se no divino Regação, a nossa antiga Em doce de um tria Reguei! A nossa antiga, coração É, garçom, lá na sangria Para nos brincar Até o olho acabar É, garçom, lá na sangria Vem doce fria Carga sangria, garçom É, garçom, lá na sangria Para nos brincar Até o olho acabar É, garçom, lá na sangria Pai, como o tempo passa Como o tempo passa Mas, todo mundo vinha já fechado Bonita, estou aqui, vou ficar Até o esforço ao lugar Vem, vem, fez-me assim como és Vem, eu venci, eu venci, eu venci Vem, eu venci, eu venci, eu venci Aqui, a sangria nos vejo a loura E, a sangria nos vejo a mistura Vem, eu venci, eu venci, eu venci É, garçom, lá na sangria Vem, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL